Música Movido por forças alienígenas Forças alienígenas Movido por forças alienígenas Forças alienígenas Forças alienígenas Movido por forças alienígenas Música Você não entende, cara? Vá! Movido por forças alienígenas Vá! Pou por cá, passando divisa de Los Angeles Daqui a pouco Beverly Hills Vá! E México vai ser o final do compromisso Tá bom? Vá! Acelerando aqui no pau A rede aqui Vá! O óculos vai enxergar 3D Que você sabe aqui no espaço como é, cara É muita fumaça, muita poluição É muito extraterrestre Tão ouvido por forças alienígenas Falou meu! Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL